E aí pessoal, beleza? IrmãoSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal IrmãoSoloHD Parada, herdeiro maldito, dono de tudo Dono nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso que é de seso, estilo, acaro, boleias, rimas Acabando, tricidando, capitando O outro no desejo está trabalhando O céu não está pensando Vem o que eu estou te pensando Falar de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, seja gagueja aqui dentro Eu sempre estou voltando para ser vinte arrombado Você está achando que eu vou ser diferente Quando você está saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você sou um pesadelo Porque você me enxerga quando você está se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo nem seu amigo Então pode par, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra nesse dia Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário e bota a derrota Sabe que o mundo sempre faz a barbão O CHB é esquecendo o palco que eu tenho nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional tentando para ser morrano Só mais uma vez Desculpa no palco, as derrotas se a que a gente está somando Uma, duas, seis Por vários números, porque agora de novo eu ganho É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa equipada Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui o poeta morto Sabe por que eu tenho fome e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Da na zona de conforto MC com pensamento um pequeno me estressa Pois fala pra caralho disso E também você não tem conteúdo Você só fala peça Nada que me pensa Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto os otários estão falando pra caralho Eu sou o L Cavalu, então espera minha vez Você não conhece a parada Sabe que eu ando a puta de linha Todos os movimentos A qualquer momento Tô matando o rap E eu sou a rainha Eu tô nessa jama com Com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu ando aonde eu tô Porque eu também batalhei Sabe o quanto eu te escutei Eu tive lá Na hora de evoluir Também vou luir Eu quero ver você me pegar Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar E vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá Guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que eu vou da mente É, tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso valer Eu não perco pro ser Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi, seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca Vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano Só que se acusam O sino da imortalidade Eu virei o saltitão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Fala do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Viver na Rua da Lama É complicado Gosta do Rio Doce Eu vou acabar com você Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Azul, eu sou o trapzá Gosta do Rio Doce Eu mando umas rimas E tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Eu vou acabar com o Gael passando Eu vou acabar com o Gael passando Se achando e estourando igual Coquitão Molotov Olha isso que você não pega o Gael passando Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov de todo o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso rag, de binge, eu bebo com o beat Minha mãe me deu o aparelho A lenda da derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop Manda além do foco, da câmera Então é melhor você lutar MC que não manda mais incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão Você é pacto de grande Tira o pato do lado igual Bloods e Grips Tudo dominando, mano, todos os beats Vou acabar de ser valente, seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito Com o beat Então, só volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tromba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota você não chora Amigão, me banqueando Uhul! Uhul! Guru, mas não com amor Em cima do beat Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Ruiz Vite Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matrando esse cara Que não traz a prima Mas você ainda tá no primário Otário Já passei sem muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo aqui O hip hop realmente é só caminhão Tu não é maluco no pedaço Mas mas menino maluquinho Aê! Mas tudo faz o que pra mim Cê é só sequela Mas cê vê no CDB Com a cabeça na panela Aê! Você não é isso Você não é isso Tudo mano Uma coisa Eu só tenho o que te dizer rapá Você nem pode se apresentar Mal satisfação agora Cê já pode me atacar Falando do passado Que faço e agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu só estudi mais um pouco Aê! Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas sabe que agora Eu conto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê! 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 Você é tudo negativo Meu coração é mais um de zero Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então Cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando Te congelo Mas sabe que você Foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê! 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 Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Os MCs que você mais gosta O seu tema favorito Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho Rapaziada Da RimaSoloHD Tamo junto É nóis Falou